Eu tô aqui pra fazer uma mágica. A minha mamãe vai ajudar um pouquinho e bora lá pro vídeo. O que você tá passando aí, Elisa? Branquinho, depois eu vou passar a tinta boca. Não pode tirar do lugar, tá? Segura. Isso. O giz de cera branco? Isso. Devagar, Elisa. Tá bom. Muito bem. Tá ficando bom? Deixa eu olhar o que você tá passando aí. Isso. Mostra lá como que faz. O giz de cera. Muito bem. Passa por dentro da forminha, em cima da folha branca. Bastante. Prontinho. Isso. Será que ficou bom? Eu acho que sim. Agora é só colocar aqui um círculo pra não fugir. Vamos fazer outro círculo de cá, Elisa. Isso. Preenche com o giz de cera branco. Isso. Perfeito. Agora outro. Não esquece que os outros moldes você colocou do lado, viu? Não pode fazer um em cima do outro. Não dá pra ver, né? Esse daqui e esse daqui. Então termina. Pronto. Agora eu vou fazer, porque eu não posso estudar. Agora a gente vai fazer o quê? Pegar a tinta azul e passar por cima dessa folha branca. Olha só, galerinha. Vocês estão vendo? Não tem nada nessa folha, Elisa. Agora vai passar a tinta azul e vai aparecer coisas. Você vai pintar a folha toda, Elisa. Isso. Vai pintando. Pinta, pinta, pinta. Pode pegar mais tinta e vai passando. Pinta, 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 pinta. Mais tinta. Tem mais? Tem mais tinta. Bora fazer mais um minuto. O que é isso? É! É um círculo. Talvez. Não importa o que tem aí. Vamos pintar pra gente ver, pra gente descobrir. Eu acho que é um círculo. Vai, vamos pintar. Elisa, tem que pintar a folha toda. Toda. A folha inteira. Vamos pintar. Vamos lá, Elisa, mostrar como que ficou. Aqui tem dois círculos. Aqui. 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 E aqui. 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 Não. Aqui tem uma flor. E essa aqui é a flor que eu fiz. Flor que eu fiz. E aqui é a estrela. Oh, muito bem. Olha só. Onde a gente passou com o giz de cera branco, aparecem os risquinhos logo. Olha só. A gente passa a tinta por cima e aparece o desenho que a gente fez. Oh, yeah. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Like, like, like. Tchau.